Vamos dar uma olhadinha aqui nos últimos resultados da Magazine Luiza, os resultados do quarto trimestre de 2021. A ação está apanhando bastante aí no mercado nesses últimos tempos, né? No último ano aqui está caindo quase 80% e está todo mundo falando dos últimos resultados da Magazine Luiza, que eu já adianto para você aqui, não são resultados tão positivos, não são os resultados que o mercado esperava, mas ainda assim tem coisas legais aqui para a gente comentar, tem pontos positivos sim que a Magazine Luiza conseguiu entregar, beleza? Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu não trago com muita frequência análise de resultados de empresas, eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque eu vou saber que você se interessa por isso e vou conseguir tomar como parâmetro para trazer outros resultados de outras empresas, beleza? Vamos começar aqui dando uma olhadinha na apresentação dos resultados da Magazine Luiza. Começando, é claro, nos resultados a empresa sempre vai focar nos pontos positivos, vamos começar pelos pontos positivos. Eles colocam aqui que dobraram as vendas totais da Magalu em dois anos, atingindo aqui cerca de 56 bilhões de reais em vendas totais em 2021. A gente vê um crescimento aqui de 2019 de 27,3 para 55,6 bilhões de reais em vendas totais, então um crescimento aqui absurdo, né? Praticamente nenhuma empresa consegue fazer isso daqui em dois anos. A Magalu conseguiu fazer um crescimento de 60% aqui de 2019 para 2020 e de 28% de 2020 para 2021, então nesses dois anos aqui ela praticamente dobrou 2x aqui as suas vendas totais. Eles triplicaram o tamanho das vendas online também nesses dois anos, alcançando aqui a marca inédita de 200 milhões de itens vendidos no ecossistema, item pra caramba, né? Muita venda que eles fizeram aqui. E também um crescimento absurdo que a gente consegue ver de 2019 para 2020 um crescimento de 131% e de 2020 para 2021 um crescimento de 39%. Então eles triplicaram aqui as vendas online nesses dois anos. Novamente, pouquíssimas empresas conseguem fazer isso daqui, triplicar um indicador tão importante quanto vendas online em dois anos apenas. Eles quadruplicaram aqui as vendas do 3P, né? Que é basicamente o marketplace da Magazine Luiza. Não são os produtos que ela vende, mas que outras pessoas, outras empresas vendem lá dentro, né? O marketplace estilo Mercado Livre, a Magazine Luiza também trabalha com isso. E eles quadruplicaram aqui as vendas do 3P nesses dois anos, assumindo cada vez mais um papel protagonista na digitalização do varejo brasileiro, né? Então você vê aqui também crescimentos absurdos. 156% de crescimento de 2019 para 2020 e 69% de crescimento de 2020 para 2021. Eu já adianto pra você aqui um ponto que a gente vai tocar bastante, que é essa desaceleração do crescimento. Se você olhar aqui, desde as vendas totais, em 2019, né? De 2019 para 2020, a gente teve um crescimento muito maior do que a gente teve de 2020 para 2021. E isso vale para as vendas totais, né? Para as vendas online, cresceu 131% aqui de 2019 para 2020. Nesse ano, né? 2020 para 2021 só, 39%. E também para as vendas do marketplace, né? Crescendo muito mais aqui de 2019 para 2020 do que agora de 2020 para 2021. 2021. Resultado do quarto trimestre de 2021 consolida o ano inteiro de 2021. Os resultados de 2022 ainda vão começar a sair, beleza? Mas no acumulado aqui, de 2019 até 2021, nesses dois anos, a gente vê que a Magazine Luiza está conseguindo crescer bastante as suas vendas. Vendas no marketplace, vendas online e as vendas totais, né? De uma forma geral. Seguindo aqui, a gente vê que em fevereiro de 2022, o marketplace já superou a venda das lojas físicas, né? Da Magazine Luiza, mostrando aqui o poder de rede que a plataforma tem. Eles colocam aqui que em apenas cinco anos, o marketplace Magalu atingiu um volume de vendas maior do que o das lojas físicas. A gente vê aqui o crescimento, né? A representatividade dos canais de venda no total de vendas da empresa. Em 2017, as lojas físicas eram 70% das vendas. E agora, em fevereiro de 2022, são só 26,7%. O marketplace aqui, o 3P, saiu de 1,6% para 27%. Então, a gente vê as vendas online, né? O marketplace crescendo bastante e as lojas físicas assumindo aqui um papel cada vez menos participativo nas vendas totais, né? As lojas físicas se direcionando cada vez mais para um papel logístico e não de vendas, de fato. A gente está vendo isso aqui nos resultados da Magazine Luiza. O marketplace tem sido o motor de crescimento acelerado do e-commerce da empresa. Eles atingiram aqui 160 mil sellers vendendo de forma legal e formal, né? Os sellers aqui são os vendedores do marketplace, pessoas físicas, empresas. Talvez você já tenha visto alguma pessoa fazendo um Instagram com o nome da Magazine Luiza. Ela está vendendo ali dentro da Magazine Luiza, né? Você pega um produto seu e coloca no marketplace da Magazine Luiza. Dá para fazer isso no Mercado Livre, na Shopee e etc, né? São vários marketplaces. A própria Amazon trabalha com isso também. A gente vê aqui a evolução do marketplace da Magazine Luiza, né? Eles cresceram bastante aqui a quantidade de sellers. Do primeiro trimestre de 2020, eles saíram aqui de 26 mil para 160 mil sellers, né? Vendedores. E a gente vê aqui também a evolução da quantidade de ofertas, né? Somando as vendas online e a do marketplace, crescendo bastante aqui também. Eles trazem aqui também outras informações interessantes sobre o crescimento das suas vendas, a eficiência logística que eles estão adquirindo, né? O ponto que eu comentei aqui das lojas físicas se tornando cada vez mais pontos logísticos e de recrutamento de sellers para o marketplace, ao invés de serem só vendas mesmo, de fato. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é o da Kabum, né? A Magazine Luiza fez a aquisição da Kabum, que é uma das maiores plataformas online de tecnologia do Brasil, né? Eu, inclusive, comprei esse microfone aqui que eu estou utilizando para gravar esse vídeo na Kabum antes de ser adquirida pela Magazine Luiza, se eu não me engano. Mas foi na Kabum que eu comprei. Muita gente compra coisa na Kabum, uma loja bem interessante. E a gente vê aqui também que é uma loja de 4 bilhões de faturamento, né? De vendas totais, um lucro aqui de 300 milhões de reais e mais de 2 milhões de clientes ativos em 31 de dezembro de 2021. Então, uma aquisição aqui aparentemente interessante que a Magazine Luiza fez. A gente vê aqui também outras empresas do ecossistema Magalu, a Netshoes, que também é uma gigante no mercado esportivo, gerando aqui também um GMV de 4 bilhões, né? Vendas totais assim como a Kabum aqui em cima. 135 milhões de lucro. Ela tem aqui 10 milhões de pares de calçados esportivos sendo vendidos, 7 milhões de clientes ativos, 1 milhão de camisas de time de futebol que a Netshoes vendeu. A Magalu trabalha aqui também nesses segmentos de moda, de beleza. Todas essas categorias de lifestyle aqui, que já representam um total de 6 bilhões de reais em vendas para a empresa. Um outro ponto interessante da gente comentar aqui sobre a Magazine Luiza também, é a audiência que ela está construindo. A Magazine Luiza está construindo uma das maiores audiências do Brasil, que já estão em fase de monetização. Ela é dona aqui do Canaltech, por exemplo. Tem aqui a Magalu Eds, né? A sua vertente de anúncios online. Ela trabalha aqui com o Jovem Nerd, fez a aquisição do Jovem Nerd, da cultura geek, né? Para falar com esse povo nerd. É um podcast aí, talvez o maior podcast do Brasil. Não tenho essa informação, mas se não for o maior, é um dos maiores, né? Tem aí a competição com o Flow, com o PodPi, etc., que também estouraram recentemente. Mas antes disso, o Jovem Nerd era aí, sem dúvidas, o maior podcast do Brasil. Hoje é um dos maiores, é um dos mais antigos também. E a gente vê aqui que somando todos esses canais de comunicação, a Magazine Luiza já acumula aqui 450 milhões de acessos em todos os canais desse ecossistema Magalu e cerca de 100 milhões de reais em receita de publicidade no Magalu e nas suas coligadas. Então ela está construindo uma audiência gigantesca aqui no Brasil, que é muito importante, tá? Eu acho que cada vez mais essas vendas vão ser direcionadas por meio de influencers, por meio de construção de audiência, por meio de produção de conteúdo na internet e a Magazine Luiza já está se adiantando nesse cenário. Eles têm um canal no YouTube também da própria Lu do Magalu, né? A bonequinha que eles usam. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Canal Lu do Magalu no YouTube, que se eu não me engano tem quase 3 milhões de inscritos, 2 milhões, alguma coisa assim. 2.6 milhões aqui de inscritos, né? No canal da Lu, da Magalu. Não pega muita visualização, obviamente, porque é um canal, querendo ou não, institucional, né? Mas eles têm aqui também uma audiência interessante dentro do canal da Lu do Magalu também. E se a gente continuar descendo aqui nessa apresentação, a gente chega no ponto que mais importa, que são os destaques financeiros. Eles colocam aqui os destaques financeiros para o ano de 2021 como um todo e os destaques financeiros só para o quarto trimestre de 2021, né? Aqui só o trimestre e aqui em cima consolidado para o ano inteiro. A gente vê que no ano inteiro está tudo aqui aparentemente correndo razoavelmente bem. Crescimento do marketplace, crescimento do e-commerce, crescimento aqui das vendas nas lojas físicas, crescimento nas vendas totais. 56,6 bilhões aqui em vendas totais. 1,5 bilhão de EBITDA ajustado, né? EBITDA é uma forma de representar o lucro operacional da empresa, desconsiderando aqui a depreciação e a amortização. A gente vê aqui uma margem EBITDA de 4,2% de lucro, né? 114 milhões de lucro líquido ajustado. Aqui embaixo eles colocam o lucro líquido sem o ajuste, né? Dos não recorrentes, mas enfim, o que importa para a gente aqui é o ajustado. E aqui embaixo a gente tem os destaques financeiros só para o quarto trimestre de 2021, que é onde eu acho que mora o problema, onde a gente tem que analisar e o foco do nosso vídeo, né? A gente está olhando para o quarto trimestre de 2021. A gente vê aqui também 60% de crescimento no marketplace, 17% de crescimento no e-commerce. Aqui a gente vê uma retração das vendas nas lojas físicas, né? Uma redução de 18%, 4% do crescimento nas vendas totais, 15,5 bilhões em vendas totais, 243 milhões de EBITDA ajustado, né? E aqui a gente tem uma redução da margem. Você vê que a margem aqui do ano de 2021 foi 4,2% e do quarto trimestre foi de 2,6%. Então, uma queda na margem EBITDA. E aqui é onde mora todo o problema. Porque não adianta tudo isso daqui, não adianta todos esses dados, né? Crescimento de tudo aqui, crescendo absolutamente tudo para chegar no final, na última linha e dar prejuízo. Dar um prejuízo aqui de 79 milhões de reais quando a gente faz o lucro líquido ajustado. É só por conta disso daqui que as ações da Magazine Luiza estão sofrendo tanto, né? No último ano aqui caíram quase 80%. Nos últimos 5 dias estão despencando quase 17%. Isso porque hoje, no dia que eu estou gravando o vídeo aqui, 16 do 3, estão subindo, né? Se recuperando um pouquinho. Porque senão estariam caindo quase 20% aqui em menos de uma semana. É isso? É só por isso? É por causa desse prejuízo aqui de 79 milhões de reais? Não, as coisas não são bem assim, né? E aí, para eu conseguir te explicar isso daqui em detalhes, a gente vai dar uma olhadinha num documento um pouco mais detalhado do que essa apresentação aqui da Magazine Luiza, que é o seu release de resultados. A gente tem aqui no começo também um resuminho dos principais pontos, né? De 2021, assim como a gente já viu. A gente vê aqui 56 bilhões de vendas totais, 37 milhões de clientes ativos, 40 bilhões aqui de vendas no e-commerce, 200 milhões de itens vendidos online, 450 milhões de audiência na internet, né? Como a gente viu. Quase 1.500 lojas físicas em 21 estados brasileiros. Enfim, uma empresa aqui gigantesca, né? 13 bilhões de vendas no Marketplace, mais de 160 mil vendedores no Marketplace, um aumento de conversão no Marketplace, aparentemente tudo dando certo. Esses destaques aqui financeiros, as empresas, elas sempre colocam os dados que beneficiam a ela. Eles nunca vão colocar aqui que deram um prejuízo no quarto trimestre de 2021. Eles sempre vão colocar os principais pontos, né? Aqueles que são mais positivos para ela. Mas enfim, se a gente descer aqui nesse documento, a gente vai encontrar as demonstrações financeiras da empresa. Logo aqui, já vai aparecer, a gente tem um resuminho da demonstração de resultado do exercício, né? A DRE da empresa. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se fica melhor de ver. A gente vê aqui todos os dados que a gente já comentou, né? No quarto trimestre de 2021, a gente tem aqui os dados de vendas totais, a gente tem aqui a receita bruta, 11.476, a receita líquida da empresa, o lucro bruto aqui, e a margem bruta de resultado, né? Uma margem bruta de 25,3%, crescendo aqui em relação ao quarto trimestre de 2021, que a margem bruta era de 24,7%. O problema começa a partir daqui, a partir do EBITDA, porque no EBITDA, que é uma forma de representar o lucro operacional, como eu já falei, a gente tem um prejuízo de 7,9%. Esses dados aqui, entre parênteses, são dados negativos, são de prejuízo. Então, a gente tem uma margem EBITDA negativa, sendo que no quarto trimestre de 2020, né? Um ano atrás de comparação, a gente tinha uma margem EBITDA de 5%. Então, a gente teve uma queda absurda aqui na margem EBITDA, e isso, é claro, foi repassado para o lucro líquido. Eles mostram aqui um lucro líquido de 93 milhões, esse gráfico todo aqui está na casa dos milhões, mas é porque aqui está sem os ajustes. Quando a gente ajusta, o lucro líquido fica aqui como um prejuízo líquido, na realidade, de 79 milhões, e a gente tem uma margem líquida de menos 0,8%, sendo que no quarto trimestre de 2020, a gente teve uma margem de 2,3%. Então, em resultados gerais aqui, o quarto trimestre de 2021 da Magazine Luiza foi bem ruim. Receita aqui caindo em relação ao quarto trimestre de 2020, lucro bruto aqui caindo em relação ao quarto trimestre de 2020, a mesma coisa para a margem bruta, para a margem EBITDA, para o lucro líquido, e, é claro, para a margem líquida também, para o lucro líquido, que, na realidade, virou prejuízo líquido. Aqui embaixo, a mesma coisa, eles mostram para a gente o crescimento nas vendas das lojas físicas. A gente teve aqui menos 22,8%, em comparação com um crescimento de quase 11% no quarto trimestre de 2020. Então, as vendas nas lojas físicas diminuíram. Isso daqui para as vendas nas lojas físicas que já existiam e de uma forma geral, né? Crescimento das vendas no e-commerce. A gente teve um crescimento de 0,9%. Pô, João, é ruim? Não, está crescendo. Só que está crescendo bem menos do que antes. No quarto trimestre de 2020, eles tiveram um crescimento nas vendas do e-commerce aqui de quase 120%. Agora, não cresceu nenhum porcento. Mesma coisa para as vendas no Marketplace. Cresceu 60%, mas antes estava crescendo 122%. No e-commerce, de uma forma geral, cresceu quase 17%, mas antes cresceu 120%. Então, a Magazine Luiza continua, sim, crescendo, apesar de estar dando prejuízo, só que ela está crescendo num ritmo bem menos acelerado do que ela estava crescendo no quarto trimestre de 2020, né? Há um ano atrás em relação a esses resultados. E essa aqui é a grande chave para a gente entender a desvalorização absurda que a Magazine Luiza está sofrendo nos últimos anos, né? No último ano, na realidade, de 12 meses para trás, caindo quase 80%. A Magazine Luiza é uma empresa de growth, é uma empresa que o mercado espera crescimento. Ao longo de todos esses anos, o mercado foi imputando aqui um crescimento esperado na Magazine Luiza absurdo. E a gente via isso pelos múltiplos da empresa. A Magazine Luiza era negociada por PLs muito altos, porque o mercado esperava que ela fosse crescer. É o que a galera costuma chamar de cara, né? Na realidade, é uma expectativa que o mercado tem de crescimento para essa empresa. E aí, quando ela mostra que esse crescimento não está sendo atendido, né? Ela estava crescendo bem mais antes do que está crescendo agora, você vê aqui crescimento do e-commerce 120% antes para 1% agora, 122% antes para 60% agora, você vê que ela está crescendo num ritmo menos acelerado do que estava crescendo antes. E é óbvio que o mercado vai fazer uma correção para isso daqui, porque ele esperava que a empresa fosse crescer num ritmo, e na realidade, ela desacelerou. Ela está crescendo num ritmo bem menor. Então, não tem como o mercado continuar pagando a mesma coisa que ele estava pagando antes, porque antes ele estava pagando por um crescimento X. E esse crescimento veio menor, X sobre 2, X sobre 3, por exemplo. Então, o preço também acaba sendo ajustado. E é por isso que a Magazine Luiza está sofrendo nas cotações. Ela está caindo aqui no último ano, uma desvalorização de quase 80%. Ela saiu aqui de R$24,00 para R$5,13,00, que é o que está sendo negociado agora, quando eu estou gravando esse vídeo. Então, não é só por conta desse resultado aqui minúsculo de R$79 milhões de prejuízo. Não é só por conta disso que o mercado está fazendo as ações da Magazine Luiza despencarem. É uma sucessão de coisas que já está acontecendo há muito tempo. O mercado já está percebendo que a Magazine Luiza não está conseguindo manter o mesmo nível de crescimento que ela mantinha antes. E é por isso que essa correção, entre aspas, as ações estão caindo. O mercado está corrigindo as expectativas que ele mesmo imputou dentro dessa empresa. Ele está corrigindo a reação que ele teve antes. O mercado sempre se antecipa aos acontecimentos. Se ele espera que uma ação vai se valorizar, vai crescer, ele já imputa esse crescimento e as ações se valorizam. Se esse crescimento não vem, ele corrige o que estava sendo esperado. Ele faz as ações caírem para voltar para um estado mais plausível, para um crescimento mais normalizado, já que não é o crescimento que ele estava esperando antes. Então não é só por causa desse prejuízo aqui no quarto trimestre de 2021. O mercado não é histérico desse jeito. É toda uma lógica aqui de crescimento que era esperado, de precificação que estava sendo feita antes e agora de correção das expectativas que existiam até o momento. E é óbvio que essa piora aqui dos resultados, um crescimento desacelerado que a Magazine Luiza está tendo nos últimos trimestres, nos últimos tempos, tem várias razões. A gente vê aí uma competição muito maior sendo estabelecida no mercado brasileiro. A gente tem competidores internacionais entrando com força aqui no Brasil. É o caso de Mercado Livre, é o caso de Amazon, é o caso de Shopee e a gente tem uma competição muito ferrenha nesse mercado. Se eu quero comprar, sei lá, um relógio ou eu quero comprar um celular na internet, eu não tenho nenhum tipo de preferência para comprar na Magazine Luiza. Eu vou comprar simplesmente na que me oferecer o produto que eu estou buscando mais barato. Então é um setor aqui que não tem muita vantagem competitiva. E é por isso, inclusive, que eu nunca investi em Magazine Luiza. Eu não tenho Magazine Luiza na minha carteira. Eu só estou fazendo essa análise aqui para ajudar quem tem realmente. Eu estou analisando aqui Magazine Luiza, é uma das poucas vezes que eu estou analisando na realidade, porque eu não tenho na minha carteira. Então eu nunca investi nessas empresas que são varejão, né? Eu até tenho varejo na minha carteira, mas Magazine Luiza é uma que eu nunca comprei porque é uma empresa mais delicada, é um setor mais delicado. As empresas não têm muitas vantagens competitivas, as margens são naturalmente mais baixas, e aí qualquer competição mais acirrada faz a empresa sofrer, como é o caso que a gente está tendo aqui agora no Brasil. Shopee entrando, Mercado Livre entrando, Amazon entrando, outras empresas competindo bastante no setor, e as empresas ficam sempre nessa briga por preço, porque é a única coisa que elas podem ofertar para o cliente. Não tem outra vantagem competitiva, é só preço. Se você quer comprar uma geladeira, não tem por que você comprar uma geladeira mais cara na Magazine Luiza do que comprar na Amazon, por exemplo. Não faz sentido, não tem nada que a Magazine Luiza possa te oferecer para você preferir comprar essa geladeira lá. Você vai comprar na Amazon que está mais barata. Então as empresas sempre ficam nessa competição aqui, e eu não gosto muito disso, tá? É algo que eu falo bastante aqui no meu canal há muito tempo já sobre vantagens competitivas, é a característica mais importante para você investir em uma ação, na minha opinião, e por isso que eu nunca investi em Magazine Luiza. Mas é esse basicamente o cenário que a gente tem para a Magazine Luiza, um acirramento muito grande da competição aqui no varejo, no e-commerce brasileiro, o que é claro, aperta muito a empresa, faz ela se prejudicar, e é claro, a gente tem também todo o cenário macroeconômico que não dá para ignorar, né? Nos últimos tempos aí, a gente vê um crescimento muito grande da Selic, né? A Selic saiu aqui de 2% ao ano em agosto de 2020 para 10,75% ao ano agora, e é claro, o varejo funciona de uma forma inversamente proporcional aos juros, né? O aumento dos juros está ali ligado com o aumento da inflação, que também prejudica o varejo, mas, de uma forma geral, os juros representam o custo do nosso dinheiro. Então, se os juros estão mais elevados do que estavam antes, num período aqui de menos de 2 anos, a gente saiu de 2% ao ano de Selic para quase 11%, o que acontece? O dinheiro fica mais caro, os empréstimos ficam mais caros. É muito mais difícil para uma pessoa pegar um empréstimo no banco para se capitalizar, e logicamente vai ser mais difícil para ela consumir também. As pessoas, elas reduzem o consumo. É justamente para isso que o Banco Central mexe na taxa Selic, é para tentar controlar o consumo, tentar estabilizar a inflação. Se a inflação está muito alta, o governo sobe a taxa Selic para quê? Para encarecer o dinheiro e para desestimular o consumo, porque aí as pessoas consumindo menos, a gente tem aqui, na teoria, obviamente, uma redução da inflação, um controle da inflação, porque as pessoas não vão estar comprando, não vão estar consumindo. Então, quando a gente tem uma Selic mais alta, as pessoas consomem menos, e isso acaba prejudicando todos os varejos. Por isso também que o Magazine Luiza está apanhando bastante, mas a gente vê isso com outras ações. Se a gente pegar Lojas Renner, por exemplo, que é de outro segmento, mas é varejo, também está apanhando bastante aqui no último ano, quase 40%. Se a gente pegar as ações da C&A, eu nem sei qual é o código da C&A, acho que é esse daqui, um pouquinho, do início do ano para cá, ela está caindo quase 11%. No último ano está caindo aqui 2% só, porque como eu falei, a Amazon é uma empresa mais sólida do que a Magazine Luiza, do que essas empresas de varejo tradicionais aqui do Brasil. Ela não é um varejão tradicional. Boa parte da receita da Amazon, por exemplo, vem do setor de tecnologia. Ela tem lá o seu serviço de hospedagem de sites, ela tem a sua concorrente da Netflix, etc. É outra história a Amazon, mas nesse ponto do varejo, ela também está sofrendo. Justamente porque a gente está tendo um período global, por causa de pandemia, agora também com a guerra e na Rússia, a gente está tendo um período global de inflação e juros mais altos que acaba dificultando a vida do varejo. Então, por isso também que os resultados da Magazine Luiza estão desacelerando. Tem esse impacto do cenário macroeconômico. Enfim, tudo aqui fica mais complicado para as empresas de varejo. A gente vê a Magazine Luiza crescendo bem menos do que crescia antes, dando prejuízo, as suas despesas aumentando bastante. A gente consegue ver aqui pela redução da margem EBITDA. Se o EBITDA diminuiu bastante, a gente tem um aumento das despesas operacionais, de administração, de vendas, empresas gerais da empresa, justamente por conta da inflação, as coisas ficando mais caras, os juros mais caros e etc. A situação econômica de uma forma geral mais complicada para o varejo. Esse que é o cenário que a Magazine Luiza está enfrentando atualmente. Mas aí, então, o ponto que eu acho que todo mundo quer chegar. O que eu faria com as ações da Magazine Luiza? O que eu acho que é o correto a se fazer agora com as ações da Magazine Luiza? Como eu falei, eu não invisto. Nunca investi em ações da Magazine Luiza. Até tive vontade nesses últimos anos, o psicológico, que a Euforia te manda comprar porque você vê que é uma ação que se valorizou bastante, que está todo mundo falando. Mas eu nunca gostei muito do case da Magazine Luiza por conta dessa falta de vantagens competitivas. Nunca foi algo que eu enxerguei com muita força. A empresa pode ter, sim. Inclusive, deve ter muitas vantagens competitivas, mas eu nunca encontrei alguma que para mim fosse um estalo de mente, que me obrigasse praticamente a investir nessas empresas como eu gosto de fazer. Eu gosto de investir em empresas que para mim as vantagens competitivas são 100% claras. São inegáveis. Qualquer pessoa vê e ela basicamente está pedindo por favor para eu comprar ela porque é impossível que ela tenha essa vantagem competitiva. Eu gosto de investir nesse tipo de empresa. Então, eu nunca comprei ações da Magazine Luiza, mas vou te dizer aqui o que eu faria se eu tivesse as ações da Magazine Luiza agora sofrendo essa queda aqui de 80% quase no último ano como a gente já viu. O que eu faria com as ações da Magazine Luiza? Eu não faria absolutamente nada nesse momento, beleza? Eu não venderia as ações da Magazine Luiza primeiro porque já caiu 80%, praticamente tudo que você tinha para perder já foi perdido nesse tempo, então esses 20% de diferença a não ser que você tenha um capital gigantesco na empresa eu não acho que vai ser tão impactante se você perder tudo e eu acho muito difícil de acontecer também, a Magazine Luiza continuar se desvalorizando mais, chegar a zero eu acho praticamente impossível, só se a empresa estiver perto de falência o que como eu mostrei aqui para você não é o caso, ela só está desacelerando um pouquinho o seu crescimento, passando por uma fase econômica complicada, então eu não venderia as ações, mas eu também não sei se esse é o melhor dos momentos para comprar, beleza? Eu colocaria a empresa numa mini quarentena se fosse da minha carteira e eu ficaria observando aí os próximos resultados, veria o resultado do próximo trimestre que provavelmente deve vir um pouco melhor do que esse, beleza? E aí eu começaria a comprar as ações da empresa, se você tiver algum dinheiro aí sobrando, está na hora de você fazer o aporte e coincidiu que é o momento de você comprar a Magazine Luiza, que a sua carteira está mandando você comprar, a sua estratégia está mandando você comprar, compra, aí não tem problema, mas eu não compraria, não mudaria a minha estratégia, não mudaria os meus aportes desse mês só para comprar a Magazine Luiza porque eu acho que ela está barata, beleza? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não gosto muito dessa visão de empresas baratas e empresas caras, eu sempre gosto de enxergar o mercado sob essa ótica que eu mostrei aqui para vocês, de expectativa de crescimento, de correção, de risco esperado, e aí eu interpreto o mercado dessa forma que é a lógica da eficiência de mercado, da hipótese dos mercados eficientes, então eu não faria nada disso nesse momento, eu não compraria ações da Magazine Luiza e nem venderia, só compraria se realmente tivesse aí no momento do meu aporte e não fosse atrapalhar nada, não fosse mudar a minha estratégia, mas sei lá, fazer loucuras que nem muita gente faz de vender a reserva de emergência que está na renda fixa para comprar a Magazine Luiza, de vender algumas ações para comprar a Magazine Luiza, eu não faria, eu não acho que esse é o momento ideal, eu colocaria a empresa aí numa mini quarentena e ficaria observando os próximos resultados para ver quais que vão ser os rumos da empresa, se ela começar a melhorar, o que eu acho que muito provavelmente vai acontecer, eu volto a comprar e se ela continuar piorando, eu vou prolongando essa quarentena até chegar no ponto que eu decidiria vender se eu identificasse uma perda de fundamentos, é o que eu faria se eu tivesse ações da Magazine Luiza, você pode discordar, é claro, e se você quiser deixar a sua opinião aí nos comentários, você tem toda a liberdade, eu vou gostar de ler e poder discutir aqui, mostrar meus pontos também, a gente debater nos comentários, beleza? Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre toda essa visão de análise fundamentalista que eu te passei, principalmente esse ponto de eficiência de mercado, de hipóteses dos mercados eficientes, do preço não ser um fator tão importante assim para a sua análise, de vantagens competitivas, eu vou deixar o link aqui na descrição para o Diário do Milhão, que é a minha escola de investimentos em renda variável, eu tenho muitas aulas lá sobre ações, sobre análise fundamentalista, sobre identificação de vantagens competitivas e eu tenho certeza que você pode aprender bastante por lá se for o seu interesse, tá? No link aqui da descrição você vai ter sete dias grátis para testar tudo. No mais, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a analisar um pouquinho melhor a empresa, a tranquilizar a sua mente talvez se você for um investidor da Magazine Luiza e eu vou te pedir para você deixar um like aí nesse vídeo e se inscrever no canal se você curtiu porque você me ajuda demais e também passa a receber as notificações sempre que eu publicar um conteúdo novo, beleza? Eu vou ficando por aqui então, muito obrigado por ter me assistido, eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.